O leite materno é um alimento completo e a Organização Mundial da Saúde recomenda que as crianças nos primeiros seis meses de vida sejam alimentadas apenas com ele. Em julho foi lançada uma campanha de amamentação que reforça o apoio que a mulher deve receber dos profissionais de saúde para amamentar o filho recém-nascido. Veja na reportagem. Neste centro de saúde em Brasília, a campanha começou com palestra para as mães. O leite materno é uma espécie de vacina, protege as crianças contra várias doenças. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as mães devem amamentar o bebê pelo menos por seis meses. A pequena Maria Clara fez dois anos e ainda mama. A mãe se orgulha disso. Pretendo continuar, deixar a mamã até quando ela quiser. A recomendação é até dois anos ou mais. Enquanto isso for prazeroso para a mãe e para a criança, traz nutrientes sim. E muitas vezes isso é uma questão de vínculo entre mãe e filho que é extremamente importante. A campanha também tem o objetivo de conscientizar as mães para a importância da doação de leite. Isso porque muitas mulheres têm dificuldades de amamentar o próprio bebê. A minha primeira filha eu não consegui dar de mamar, mas ela eu consegui e feriu muito o meu peito. Mas eu fui muito persistente, né? Porque se eu tivesse desistido, ela não tinha mamado. Mas é muito gostoso, assim, dar de mamar e assim, ela é muito saudável. E ela só cala o meu peito. É importante lembrar que a mulher, nesse momento da vida, é o momento que ela vive uma grande vulnerabilidade. Há um conjunto de fatores aí que concorrem para uma estabilidade emocional bastante grande. Então, essa mulher, ela tem dúvidas e ela tem todo o direito de ter. O que ela não tem o direito de ter é não receber a assistência adequada. É não receber o apoio adequado. De acordo com a última pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2009, 41% das crianças menores de seis meses receberam exclusivamente leite materno. E 67,7% mamaram na primeira hora de vida. De 1999 a 2008, o tempo médio de aleitamento materno aumentou um mês e meio. Em Brasília, a campanha foi lançada em uma sala de cinema. Nas telas, um vídeo de 30 segundos, produzido pelo Ministério da Saúde, será exibido nos intervalos dos filmes. Esse ano, a campanha quer mostrar para as mães que elas podem contar com um profissional de saúde para tirar dúvidas sobre aleitamento materno. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. A gente está buscando que os profissionais estejam disponíveis, não só do ponto de vista emocional, do ponto de vista da sua dedicação, mas do ponto de vista de conhecimento. Então, é nesse sentido que essa campanha está trabalhando. Legenda Adriana Zanotto